Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Gente, eu tô aqui até num lugarzinho diferente, porque eu tô gravando à noite. Aí, o que que acontece? Tô gravando só com a luz da minha penteadeira, mas acho que olhando aqui tá boa, né? A luz. Essa é aquela hora que a gente fica com pena de tirar a maquiagem, mas a gente tem que tirar. Aí, o que que acontece? Qual é o vídeo de hoje, afinal? Porque não é luz, não é maquiagem, não é nada. O vídeo de hoje é pra testar o quê, gente? É a água micelar da Colos. Eu recebi lá na Beauty Fair, ó. Ela vem assim, ó, nesse negócio. Até agora eu não sei se ela é rosa ou não, é a embalagem que é rosa, não ela em si. Vem 200ml, fala que é uma solução de limpeza, diz que remove a maquiagem, hidrata, refresca e é sem enxágue. Uma limpeza suave, fisiológica, pra todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. Aqui atrás, olhando aqui, diz que a água micelar Colos foi desenvolvida pra limpar e demaquilar a pele através do poder das micelas, que capitam e eliminam como imãs as impurezas e a maquiagem da face, dos lábios e dos olhos. Então, a gente que tira toda a maquiagem, dos olhos, da pele, da boca, enfim, tudo. E aqui diz que a gente pode, tipo assim, tanto usar pela manhã, tipo, ai, acordei e tal, lavei o rosto, passei ela pra tirar as impurezas, tanto também pra tirar a maquiagem, sabe? Eu gosto de usar, tipo, a água micelar que eu tenho aqui, eu gosto de usar assim, tanto pra retirar a maquiagem, quando eu tô assim, eu tô sem maquiagem, quero só fazer uma limpeza na pele mesmo, que às vezes, mesmo depois de lavar a pele com sabonete, a gente fica com um pouco de impureza, né? Eu gosto muito de água micelar, eu uso tanto do Boticário, 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 minha louca. Eu uso tanto aqui, ó, da Bioderma, que é essa daqui, ó, inclusive tem uma minha que já acabou, quanto também uma da, essa do L'Oreal, que pra mim até as duas são bem iguais, assim. Então eu uso muito as duas, gosto bastante, uso praticamente todos os dias, então hoje eu vou testar essa aqui, junto com vocês, ainda não testei, e ela diz que é só aplicar no algodãozinho assim, ó, e tirar. Eu acho que eu tô sem nada à prova d'água, é, minha máscara não é à prova d'água, então geralmente é um pouco mais fácil. Eu vou aplicar aqui, ó, ela tem cheirinho bem suave, é um cheirinho gostoso, acho que é diferente isso aqui, ó, deixa eu ver. É, diferente da L'Oreal, assim, mas é um cheirinho bem suave, bem gostoso. Aí eu tô comandando, ó, tirar uma maquiagem, que tá tão bonitinha, deixa eu tirar aqui e começar a tirar, né, pra ver realmente se funciona. Eu geralmente gosto de tirar assim, ó, olha como é que vai, tá vendo? Como é que vai saindo? Olha, meu Deus, e eu nem tô fazendo tanto esforço, aliás, assim a gente vê, né, como que é isso a maquiada. Passar aqui no olho, gente, tira bem rápido, ó. Gente, eu tô meio chocada, assim, como ela tira rápido, vocês viram? Eu vou pegar um outro algodão, porque esse aqui já tá como, né, tô cagada. Ui, ardeu um pouquinho meu olho. Ui, ai, caceta, deu uma ardidinha no meu olho. E eu nem senti que foi lá dentro, não, mas ardeu. Ó, cheio de lagro. Vou botar mais aqui, vou aplicar aqui no restante. Ó, ainda tem, a gente pensa que não tem, ainda tem. Vamos tentar tirar da boca pra ver se sai, ó. Esse batom é um batom líquido mate, geralmente é meio chato, ó, de sair. Aí, ó, só que tá saindo, ó, sem muito esforço, tô tentando passar de um lado pro outro, mas sem esfregar muito, só... Hum, tirou, viu? Rapaz, ó, vou fazer aqui de novo nesse lado aqui desse olho. Acho que já tá meio seco, mas olha só como sai rapidinho. Eu, geralmente, não gosto de vir direto tirando com água micelar. Geralmente, eu primeiro venho com lencinho demaquilante. Geralmente, eu venho com lencinho demaquilante pra tirar o grosso, sabe? Depois do lencinho, eu já lavo meu rosto, sabe? Com o meu sabonete aí que eu gosto. E depois eu venho com água micelar pra dar aquela última limpeza, assim, mesmo, pra ter certeza que tá limpo. Ou então, depois do lencinho, eu venho direto com água micelar. A máscara, eu acho que ainda tem um pouquinho, principalmente, assim, desse lado. Só que, nossa, tá ardendo tanto meu olho pra passar, que eu tô meio assim pra passar, sabe? Eu gosto de passar aqui também no pescoço, tá? Porque, geralmente, eu passo maquiagem no pescoço mesmo. Tirei aqui, gente, assim, eu gostei muito dela. Eu achei que ela tira rapidinho. Ela realmente não deixa a pele repuxando. Eu tô sentindo a pele até gostosa. Fala que é refrescante, né? Tipo, eu não senti refrescância, assim. É porque como ela é uma aguinha, então, né, dá aquela refrescânciazinha normal de água. Mas não além disso, entendeu? Eu acho que ainda não tá à venda. Pelo que o pessoal da Colos me falou, eles vão começar a ser vendidos os lançamentos a partir de outubro. Não sei exatamente essa água micelar quando que vai tá à venda. E eu também não sei quanto é valor. Eu perguntei pra eles, eles não informaram exatamente o preço de cada um. Só falou que vai ser aquele precinho, amigo, como a gente se conhece a Colos. Mas, enfim, gente, aí o vídeo bem rapidinho, né? Só pra usar aí com vocês pela primeira vez a água micelar da Colos. E como eu falei, eu gostei dela. Achei que ela deixou uma sensação bem gostosa na pele agora, mas já tá secando. E eu tô sentindo a pele bem gostosa, realmente bem como se fosse hidratada mesmo. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique aí no gostei, se gostaram do vídeo. E quando tiver a venda, eu falo com vocês lá pelas redes sociais. E se eu tiver alguma loja parceira que esteja vendendo, eu aviso também, tá bom? Mas é isso, até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!